Hebreus, capítulo de número 12, eu quero ler com você a partir do verso 18 Oh, Tu estás aqui Jesus, Tu estás aqui Jesus, nós não abrimos mão da Tua presença Jesus Ah, Espírito Santo, nós não abrimos mão da Tua presença Senhor, Tu estás aqui Espírito de Deus Ah, o Espírito da verdade que não falará de si mesmo, reche, cantará abaixo de amanaias Antes nos trará revelação, que deba, com ouro e achaias Traz a Tua revelação Senhor Oh, Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18, a palavra do nosso Deus nos diz assim Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais Porque não podiam suportar o que lhes mandava Se até um animal tocar o monte, será apedrejado E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo Mas chegasse ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo A Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos Que estão escritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos E aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados E a Jesus, o mediador de uma nova aliança E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o Diabel Vede, que não rejeiteis ao que fala Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram O que na terra os advertia, muito menos nós Se nos desviarmos daquele que é dos céus A voz do qual moveu, então, a terra Mas agora, anunciou dizendo Ainda uma vez comoverei, não só a terra Se não também o céu E esta palavra, ainda uma vez Mostra a mudança das coisas móveis Como coisas feitas Para que as imóveis permaneçam Pelo que tendo recebido um reino Que não pode ser abalado Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus Agradavelmente, com reverência e piedade Porque o nosso Deus é um fogo consumidor Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra Você pode se assentar Hoje é a Santa Ceia do Senhor Nós escolhemos Em fazer a Santa Ceia do Senhor Em todo o primeiro domingo do mês Como primícias ao Senhor E por ocasião desta Santa Ceia Eu quero falar um pouco com você Sobre um sangue O sangue precioso de Jesus Um sangue que ratifica Que confirma Toda uma aliança de Deus com o homem Quando o apóstolo está escrevendo aos hebreus Ele chama a atenção Para acontecimentos Para mudanças De tempos Épocas Para transformações Para um movimento Que aconteceu No mundo espiritual Aconteceu um mover No mundo espiritual Aconteceu um movimento No mundo espiritual Onde os homens Foram inseridos Dentro de um novo contexto De vida Os homens foram levados Para serem participantes Do sobrenatural de Deus E aqueles que viviam Dentro do natural Agora são convidados A virem para o sobrenatural Há um tempo novo Jesus quando veio Inaugurou um novo tempo Jesus inaugurou um tempo De acesso Jesus inaugurou um tempo De liberdade Para o reino Um tempo Onde os filhos de Deus Podem entrar E ministrar Livremente Na presença Do pai Um tempo De acesso Livre Um tempo Onde as coisas Antigas Elas foram Removidas Para que em nós A vontade Perfeita De Deus Começasse A ser Estabelecida O texto Fala De um tempo De transformação O texto Fala de um tempo De mudança O texto Fala Amado De uma Espiritualização Do homem Nós não Podemos Mais viver Sem sermos Espiritualizados Sem sermos Tocados Pelo Espírito De Deus Sem sermos Movidos Pelo Espírito Santo De Deus Nós agora Deixamos de viver Uma vida comum Para iniciarmos Uma vida Incomum Deus Deus Não está Interessado Apenas No ajuntamento Solene Deus Não está Interessado Na religiosidade Do homem Na rigorosidade Que esse homem Tenha Em dizer Que serve A Deus Deus Está interessado Agora Não apenas Em ações Externas Mas Deus Está interessado Agora Num mover Interno Em algo Que esteja Acontecendo Agora De dentro Para fora Deus está Interessado Numa Transformação Sobrenatural Desse homem Natural Deus está Te convidando Nos convidando A entrarmos Agora Em algo Maior Em algo Melhor Uma nova Aliança Uma aliança Feita Ratificada Confirmada Com sangue Porque sem sangue Nenhuma aliança Foi confirmada Nem na antiguidade Nem na presente Aliança Quando Deus Nos fala Pela sua palavra A respeito Do monte Sinai Deus está falando Amado De dois montes De dois montes Aqui O monte Sinai E o monte Sião O monte Sinai Amados Marca O dia Em que o Senhor Quer selar A libertação De Israel Quando eles se achegam Em Êxodo Capítulo 19 Ao monte Sinai A Bíblia diz A Bíblia diz Amados Que há algo Extremo Acontecendo Ali Há uma manifestação Como nunca Antes foi vista Na terra Deus Desceu E tocou A terra Deus Veio Ali naquele monte Sinai E a Bíblia diz Que quando Deus desceu Naquele monte Literalmente Deus está buscando Um relacionamento Com o seu povo Deus está buscando Reatar O relacionamento Que foi quebrado Lá no Éden Deus vem para eles Como Deus Vinha para Adão Lá no Éden Deus literalmente E agora amado Não era simplesmente Uma questão de fé Agora era literal Eles estavam Vendo Ouvindo E sentindo Você consegue imaginar O que Essas pessoas Esse povo Viu Naquele dia Quando Deus Veio Para buscar Restaurar O relacionamento Deus veio Para falar De novo Com o homem Deus veio Para intensificar O seu amor Para com o seu povo Mas o seu povo Não conseguiu Reatar O relacionamento Paulo está dizendo Amado Escrevendo aos hebreus Que O povo Rejeitou A proposta De relacionamento Do Senhor Lá no Monte Sinai E por que Que esse povo Rejeitou Esse relacionamento Porque eles Estavam Amados Compromissados Com o mundo Eles haviam Assumido Um compromisso Com o mundo De tal maneira Que eles não Conseguiam Quebrar Aquele compromisso Com o mundo Que eles haviam Assumido Eles não conseguiam Agora Abrir mão Do que eles Experimentaram Então eles Não conseguem Agora Sair Daquela Condição Porque agora O que eles Estão se relacionando Fala Amado Do terreno Fala Da carne O que eles Estão se relacionando Fala Do agora Fala Fala Do descompromisso Fala De uma vida Libertinosa Porque existe Uma grande Diferença Entre liberdade E libertinagem O povo Estava Amado O povo Havia Experimentado Coisas Que lhes Eram Proibidas Eles Não tinham Disposição Para renunciar Eles Não tinham Disposição Para renunciar Muito mais Amados Do que aceitar É renunciar Muito mais Do que aceitar É renunciar É mais fácil Você aceitar Do que você Renunciar Por que? Quando Deus Desceu naquele monte era fácil Aceitar o fato Porque era um fato Porque eles Estavam vendo Eles não tinham Como negar Que aquilo Não era Deus Eles não tinham Como negar Que aquilo Não era Sobrenatural Eles não Tinham Como Dizer Que o Moisés Estava inventando Uma nova religião Eles não podiam Dizer isso Porque os olhos Deles Estavam vendo A Bíblia A Bíblia diz A Bíblia diz que o monte Estava tremendo Quando Deus Tocou o monte O monte Começou a tremer E a Bíblia diz Que começou Um som de buzina Ensurdecedor Quando Deus Tocou a terra A terra Começou a gemer A terra Começou a adorar A terra Começou a reagir A presença De Deus Porque até a natureza Reage A presença De Deus É por isso Que Jesus Diz que se você Não adorar Até as pedras Clamarão Porque até a natureza Querido É impossível Ficar Inerte Sem reagir A presença De Deus A questão é Quando eu não estou Comprometido Com este Deus Quando a minha Aliança Não é com Ele Eu posso até Aceitar o fato Do que é Ele Mas eu sou incapaz De renunciar Por Ele Há muitas pessoas Amadas Que elas veem Elas veem Que é Deus Que está falando Elas entendem Que há um Sobrenatural Acontecendo Elas aceitam isso Mas elas não conseguem Renunciar Por isso Elas não conseguem Entrar numa Aliança E num relacionamento Porque Deus Presta atenção Deus Não é um Deus De meia aliança Deus não aceita Meia aliança Deus não aceita Migalhas Há pessoas Que querem dar Migalhas Para Deus E elas acham E elas acham Que Deus Tem que aceitar Elas querem viver E elas determinam Como será Essa aliança Que pretensão Deus não aceita Simplesmente Simplesmente Deus não aceita A Bíblia diz aqui Eles não podiam Suportar O que lhes Mandava Por que Eles não podiam Suportar O que eles Mandavam Porque a exigência De Deus É Abram Mão De tudo O que vocês Estão Vivendo Eles não Podiam Eles não podiam Suportar Essa palavra Porque o Senhor Diz Porque se vocês Não abrirem Mão Da vida Secular Que vocês Estão Levando E tocarem Nesse monte Vocês morrerão E a ordenança Divina é Se até Um animal Tocar o monte Será Apedrejado Então Eles Dizem Essa aliança É muito séria Essa aliança Ela é muito forte Eles dizem Aqui Nós não Podemos Suportar A voz Das palavras A qual Ouviram Pediram Que não Lhes Falasse Mais Porque Quando nós Estamos vivendo Amado A margem Da aliança Nós não Suportamos A verdade Então Nós queremos Que não Nos fale Mais Porque Quando eu estou Vivendo A margem Da aliança Tudo O que se Falar A respeito Dessa Aliança Me denuncia Tudo O que se Falar A respeito Desse Compromisso De casamento Revela A minha Infidelidade Então Eu não Quero Que se Fale Mais Disso Por favor Não Fale Mais Você Você Pode Imaginar Um Povo Pedindo Para Deus Se Calar Você Pode Imaginar A condição Espiritual De alguém Dizendo Senhor Não Fale Comigo Porque Todas As Vezes Que o Senhor Fala Comigo Soa Como Um Tom Acusatório Todas As Vezes Que eu Estou Vivendo A margem Dessa Aliança Toda A Verdade De Deus Vai Soar Como Acusação Para Eu Vou Me Sentir Acusado Apesar Dele Não Estar Me Acusando Apesar Dele Estar Me Revelando A Sua Vontade Que é Boa Perfeita E Agradável Eu Vou Interpretar Como Tom De Acusação Então Eu Vou Pedir Que Ele Se Cale Porque Eu Não Consigo Suportar A Verdade Dele Deus Não É Fingido Deus Não Trabalha Com Fingimentos Deus Não Trabalha Maneira Você Finge Que Me Ama Que Eu Finge O Que Acredito Não Deus Não Trabalha Assim Deus Trabalha Com O Amor Real E Com Amor Verdadeiro Deus Não Trabalha Com O Fingido Deus Trabalha Com O Verdadeiro Deus Chama A Aliança Mas No Sinai Eles Eram Tão Fingidos Que Eles Não Conseguiram Suportar A Presença De Deus Quando Eu Estou Fingindo Amado De Ser De Deus Eu Não Suporto A Presença Dele Ainda Que Eu Esteja Fingindo Que Estou Buscando No Dia Que Ele Se Manifestar Vai Ser Demais Para mim Porque Aquilo Vai Amado Me Confrontar Vai Exigir De Mim Aquilo Que Eu Não Quero Abrir Mão A Bíblia Diz Assim Que A Visão Era Tão Terrível Que Até Moisés Ficou Assombrado E Tremendo A Aproximação Daquela Intimidade Lhe Causava Assombro Por Causa De Uma Separação Que Havia Sido Feita O Homem Foi Separado De Deus E Alguns Ainda Estão Vivendo Num Estado De Separação Deus Está Chamando Para Uma Reconciliação E Agora Deus Então Providencia Um Outro Lugar Se No Sinai Você Não Consegue Se Você Não Consegue Por Você Mesmo Eu Vou Providenciar Um Outro Lugar Um Lugar Chamado Sião Um Lugar Amado Da Revelação Do Amor Um Lugar Onde Ele Vem Amado Com Suavidade Um Lugar Amado Onde Ele Vem Com Todo Carinho Com Todo Amor Te Chamando De Novo Se Você Foi Incapaz De Suportar Toda Aquela Paixão Porque Aqui Era Uma Paixão De Deus Uma Paixão Amada Que Fez O monte Tremer Veio Escuridão Veio Trevas O monte Se Acendeu Teve Tempestade Sonido De Trombeta E Voz Que Clamava Isso Que É Paixão A paixão De Deus Assustou O povo Deus Veio Todo Apaixonado Pelo Seu Povo Deus Veio Com Toda Sua Glória Deus Veio Com Toda Sua Infantaria Deus Veio Com Todo Seu Glamour E O povo Assustou Até Moisés Ficou Tremendo E Diz Meu Deus Que Deus Terrível É Esse Será Que Eu Posso Me Relacionar Contigo E Deus Diz Sim Você Pode Moisés Tem Algumas Pessoas Que Dizem Assim É Difícil Demais Se Relacionar Com Deus Porque Ele Exige Muito Filho É Possível Ele Exige Muito Porque Ele Quer Exclusividade De Você Ele Exige Muito Querido Porque Ele Quer Uma Relação Ele Não Quer Uma Relação De Metades Ele Quer Uma Relação Completa Ele Quer Ter Liberdade De Se Revelar Para Você Como Ele É Deus Porque O povo Foi Fingido Dizendo Queremos Deus Queremos Deus Nós Queremos Andar Na Tua Presença Deus Veio Todo Apaixonado Se Revelando Para O Seu Povo Mas O Amor E A Paixão Do Povo Para Com Ele Era Falsa O Povo Foi Incapaz De Corresponder A Paixão De Deus O Povo Foi Incapaz De Cantar Louvores De Amor Para Ele Pelo Contrário O Povo Rechaçou O Povo O Rejeitou Mas Então Deus Vem Novamente Agora De Uma Forma Mais Branda De Uma Forma Suave Encião Mas Não Menos Apaixonada Deus Tem Paixão Por Você Deus Tem Amor Por Você Deus Quer Você Na Eternidade Deus Quer Você Na Eternidade Não Faz Sentido Você Viver Aqui Se Não For Para Eternidade Queridos Renuncie Por Amor Sofra Por Amor Porque A Bíblia Diz Que O Amor É Sofredor Sofra Por Esse Amor Pague O Preço Por Esse Amor Se Você Tiver Amado Que Renunciar Renuncie O Que For Necessário Até A Sua Vida Quanto Mais Você Renunciar Mais Apaixonado Por Ele Você Vai Ficar Diga Para Teu Irmão Quanto Mais Você Renunciar Mais Apaixonado Por Ele Você Vai Ficar Se Você Não Enuncia O Teu Amor É Frio É Fingido É Falso É Por Isso Que Não Consegue Orar É Por Isso Que Canta E Não Sente Nada É Por Isso Que Erga As Mãos E Não Acontece Nada É Por Isso Que Lê A Palavra E Não Entende Porque É Um Amor Frio Mas Se Esse Amor For Real Filho Você Vai Sentir Um Fogo Consumidor Porque O Nosso Deus É Um Fogo Apaixonante É Um Fogo Consumidor Diz O Verso 29 Porque O Nosso Deus É Um Fogo Consumidor Você Vai Sentir Essa Paixão Você Vai Sentir Este Amor Por Ele Você Vai Querer Estar Com Ele Todos Os Instantes Da Sua Vida Você Vai Desejá-lo Você Vai Desejá-lo Como o Ar Que Você Respira Você Vai Passar Amado A Viver Uma Vida Selada Pelo Sangue Você Vai Começar Amado A Desenvolver Um Relacionamento De Paixão Sabe Por Que As Pessoas Estão Desanimadas Porque Elas Estão Esperando Acontecimentos Externos Mas O Amor Não é Em Coisas Externas O Apóstolo Está Escrevendo Aqui As Coisas Externas Foram Removidas Diga As Coisas Externas Foram Removidas As Coisas Móveis Elas Foram Retiradas Desse Relacionamento O Que Isso Significa Que Se Você Servir A Deus Por Causa De Coisas Você Não Vai Sentir Esse Fogo Dessa Paixão Por Ele Você Vai Amado Idolatrar Coisas Você Vai Idolatrar Pessoas Mas Não Vai Sentir Amor Por Ele Você É Incapaz De Morrer Por Ele Se O Teu Relacionamento Estiver 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 Baseado Em Coisas Móveis O Que São Coisas Móveis Coisas Móveis Amados São Coisas Que Estão Externas Coisas Que Eu Posso Mudar De Lugar Coisas Que Podem Estar Hoje Comigo Amanhã Não Estar E Eu Vou Continuar Perseguindo Essas Coisas Móveis Isso Pode Ser Amado Bens Financeiros Isso Pode Amado Ser Amores Externos Isso Pode Ser Uma Série De Coisas Religião Placa De Igreja Pastores Ministros Isso Pode Ser Tudo Que Você Coloca Do Lado De Fora Como Sendo A Motivação Dessa Paixão Quando Estas Coisas Se Moverem Você Correrá Atrás E Você Abandonará O Teu Amor Verdadeiro Que Deus Então Deus Está Procurando Um Relacionamento Que Que Sentido Para Você O Ter Ou Não Ter Não Faz Sentido O Ter Ou Não Ter Não Vai Mover O Amor Que Eu Sinto Por Ele Aposto Paulo Diz Assim Eu Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Eu Sei Viver Sem Ter Como Eu Também Sei Viver Tendo Mas Eu Sei Separar As Coisas Exatamente Ele É O Centro Da Minha Vida Tem Pessoas Que Elas Oram Para Adquirir Um Bem Se Deus Não Entrega Aquilo Elas Dizem O Senhor Não Me Ama Porque Elas Têm Um Relacionamento Ainda Lá Do Sinai Elas Não Estão Em Sião Ainda Elas Não Nasceram Em Sião E A Bíblia Diz Assim E O Senhor A Registrar Os Povos Dirá Este Nasceu Em Sião São Esses Que Vão Entrar Nas Bodas Do Cordeiro Aqueles Que Não Servem A Deus Por Coisas Móveis Mas Que Servem A Deus Pelas Coisas Imóveis Por Aquelas Que Permanecem O Verso 27 Diz Esta Palavra Ainda Uma Vez Mostra A Mudança A Mudança Das Coisas Móveis Como Coisas Feitas Para Que As Imóveis Permaneçam Presta Atenção Quando Você Começa Um Relacionamento O que Quer dizer Esse Verso 27 Quando Você Começa Um Relacionamento Verdadeiro Com Deus Tudo Aquilo Que Atrapalhar O Relacionamento Ele É Aí Que Entra A Renúncia Eu Estou Disposto Para Aceitar Mas O Senhor Tem Que Me Aceitar Com O Que Eu Sou E Com O Tenho Com Os Meus Projetos Com Os Meus Sonhos Com Tudo Que Eu Planejei Se O Senhor Disse Que Vai Tirar Então O Senhor Não É Deus Então O Senhor Não Serve Para M Então Não Fala Mais Eu Prefiro Que o Senhor Não Fale Renúncia É Isso Eu Estar Disposto Que Se Ele Quiser Tirar Ele Tire É Assim Que Está Baseada A Nova Aliança A Bíblia Diz Amados Mas Chegasse Ao Monte Sião E A Cidade Do Deus Viva Jerusalém Celestial E A Universal Assembleia Igreja Dos Primogênitos Que Estão Escritos Nos Céus Deixa Eu Te Dizer Um Negócio Quando Você Aceita Essa Aliança A Primogenitura De Cristo É Transferido Para Você Pastor O que Há de Importante Na Primogenitura Primogenitura É tudo De Bom Querido Primogenitura Quando Um Filho Era Primogênito No Oriente Médio Ele Ganhava A Benção Do Pai Ele Recebia Autoridade Do Pai Para Governar Em Tudo Que O Pai Governava Para Decidir Em Tudo Que O Pai Decidia Participante Do Reino Ele Era Ele Recebia A Maior Parte Da Herança Ele Recebia 50% Mais Um Ele Era O Majoritário E Os Outros 49 Era Dividido Entre Todos Os Restantes Jesus Veio Amado Trazendo Essa Primogenitura Convidando Você Para Reinar Com Ele Se Você Ler O Início Do Capítulo 12 Fala Assim Não Faça Como O Infame Exaú Que Trocou A Sua Primogenitura Porque Foi Seduzido Pela Sua Fome Igreja Você Detém A Primogenitura A Primogenitura De Cristo Você Você Não Pode Ser Como Exaú Que Negociou A Sua Primogenitura Porque Não Conseguiu Resistir A Tentação De Um Prato De Lentilhas Agora Deus Disse A Você Igreja Se Cheguem A Um Monte A Um Novo Cenário Deus Preparou Um Novo Cenário Chamado Sião A Onde Através Da Adoração Agora Você Começa A Chegar Nesse Relacionamento É Através Da Adoração É Através Da Adoração Você Sabe O que É Adoração Apreciação Valorização Desejo Intenso De Possuir Isso É Adoração Imagine Você Que Se 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 Olhar Para Algo Móvel Algo Exterior Como Uma Casa Como Um Carro Como Uma Conta No Banco Eu Desejá-la Intensamente Com Todas As Minhas Forças Eu Estou Adorando Se Eu Desejar Como Algo Primordial Como Sendo Primogênito Em Minha Vida Eu Estou Trocando A Minha Primogenitura Por Coisas Externas E Quando Na Verdade Deus Está Nos Chamando A Um Relacionamento Profundo Com Ele A Um Relacionamento Amado Onde Todas As Coisas Perdem O Valor A Onde Amado Que Se Eu Tenho Eu Louvo Se Louvo Se Eu Ganho Eu Louvo Porque O Meu Relacionamento Não É Baseado Em Sinai O Meu Relacionamento É Baseado Em Sião Na Adoração Na Devoção De Um Fogo Ardente Que Arde Aqui Dentro De Mim Que Ninguém E Nada Pode Mover Acontecimento Algum Pode Apagar Essa Chama Porque O Amor É Mais Forte Do Que A Morte Estou Fechado Com Ele E A Nossa Aliança Querido Foi Feita A Nossa Aliança Foi Aceita Com Sangue No Capítulo 24 De Êxodo Deus Manda Fazer A Aspersão De Sangue Quando Aquele Povo Sela Aquela Aliança E Eles Aceitam Os Termos Da Aliança Proposta Quando Você Aceita Amados Termos Dessa Nova Aliança Proposta Essa Nova Aliança Vai Ser Selada Com Sangue E Aí O Sangue De Jesus Agora Que Fala Mais Alto Do Que O Sangue De Abel Por Que A Bíblia Diz Amado Que O Sangue De Abel Que Foi O Primeiro Sangue Humano Derramado Foi Ali Que A Morte Começou A Reinar A Primeiro O Primeiro Homicídio A Primeira Morte Na Terra Foi A De Abel E A Bíblia Diz Que O Sangue De Abel Clamava Por Justiça E O Sangue De Jesus Derramado Na Cruz Quando O Amado Espargido Sobre A Terra Fez Calar O Sangue De Abel Que A 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 Amava Porque Nenhum Homem Havia Sido Capaz De Cumprir A Aliança Então Jesus Veio Sacrifício Perfeito E Fez Calar A Voz De Abel Que Ainda Clamava Pela quela Justiça E Quando Jesus Fez Isso Ele Destruiu O Poderio Da Morte Porque O Amor É Mais Forte Do Que A Morte E Foi Aquele Amor Daquele Sangue Derramado Que Fez Calar A Morte Que Fez Paralisar Amado Toda A Ação Do Inimigo E Da Morte Que Matava O Teu Relacionamento Para Com Deus Filho Eu Quero Que Você Entenda Que Deus Está Procurando Essa Pessoa Deus Está Procurando Essa Pessoa Que Está Aliançada Em Sião Essa Pessoa Amado Que Vive Uma Vida No Espírito 24 Horas Por Dia Hum E Você Não Precisa Fingir Que Entendeu Ou Fingir Que Aceitou Tem Que Ser De Verdade Nós Estamos Sendo Levados Amado Para Um Tempo Muito Extremo Aonde Nós Seremos Provados Aonde O Teu Amor Será Provado Aonde A Tua Aliança Será Aprovada Se Ela É Real Se Ela É Verdadeira No Que Está Baseado Teu Amor Amanhã Segunda Feira A Tua Semana Vai Recomeçar E Se Ela Não Recomeçar Como Você Queria Você Ainda Assim Vai Continuar Louvando A Deus Você Ainda Assim Vai Continuar Adorando A Ele Você Ainda Assim Vai Continuar Dizendo Tu És O Meu Deus Você Ainda Assim Vai Continuar Orando Você Ainda Assim Vai Continuar Adorando E Buscando A Face Dele As Coisas Podem Sair Daqui Para Frente Como Você Não Planejou E Aí Você Não Pode Virar E Dizer Senhor Não Fala Mais Comigo As Coisas Podem Saírem De Uma Forma Que Você Passou Você Está Preguejando Não Eu Estou Dizendo A Você Para Que Você Seja Preparado Com Essa Nova Aliança Porque Essa Nova Aliança Não É Baseado No Que Deus Te Dá É Baseado No Que Ele É Não É Baseado No Que Deus Faz Para Você Querido Isso É Muito Sério Porque É Relacionamento Baseado Amado Quando Eu Avalio O Meu Relacionamento Pelo Quanto Que Deus Me Dá Esse Relacionamento Não É Verdadeiro Uma Aliança Amada Ela Não Pode Ser Baseada Em Coisas Uma Aliança Ela Tem Que Ser Baseada Em Relacionamentos Ela Não Pode Ser Uma Aliança Interesseira Ela Tem Que Ser Uma Aliança Desinteresseira Ela Tem Que Ser Uma Aliança De Descobrir Esse Deus Maravilhoso Que Quando Toca A Terra Os Montes Buzinam Que Quando Toca A Terra Amado Monte Fumega De um Relacionamento Que Não É Baseado Num Sermão De Domingo De um Relacionamento Que Não É Baseado Amado Se Alguém Olhou Feio Ou Não Para Mim Um Um Relacionamento Amado Amado É Mais Profundo Do Que Isso Um Relacionamento Amado Que É Robusto Uma Aliança Que Vem Com Peso De Glória Uma Aliança Que Vem Com Peso De Glória Com Peso De Responsabilidade Uma Aliança Amado Que É Baseado No Sangue Isso Me Basta Quando Eu Olho Para O Sangue De Jesus Isso Me Basta Quando Eu Olho Que Ele Me Amou Quando Eu Não Merecia Ser Amado Isso Me Basta Quando Eu Olho Amado Que Ele Olhou Para Mim Quando Eu Ainda Era Amado Uma Informe Quando Eu Ainda Não Tinha Forma Nenhuma E Ele Me Amou E Ele Preparou Os Meus Dias Diz A Bíblia Cuidadosamente Deus Preparou Todos Os Teus Dias Para Você Viver Amado Como Adão Vivia Como Adão E Eva Viviam No Éden Tendo Um Relacionamento Intenso Com Ele Que Você Entenda O que O Espírito De Deus Está Te Dizendo O Homem Não Conseguia Amado Ter Esse Relacionamento Deus Prepara Uma Mesa Foi A Primeira Santa Ceia Lá No Sinai A Primeira Santa Ceia Deus Preparou Uma Mesa No Monte Sinai Moisés Arão Nadabe E Abiú Com mais Setenta Subiram Ao Monte E Eles Comeram E Beberam Diz A Bíblia Esses Homens Se Aliançaram Com Deus Eles Comeram E Beberam Daquela Mesa Eles Mesmo Com Medo Eles Subiram Aquele Lugar Querido Cheios De Uma Primogenitura De Deus A Bíblia Diz Amado Em Êxodo 24 11 Que Eles Ousaram Nesse Relacionamento Eles Eles Foram Ousado Para Com Deus E Então Eles Subiram Ali Amado Eles Sentaram A Mesa Eles Tiveram O Privilégio Que Nós Estamos Tendo Agora E Muitos De Nós Não Estão Valorizando A Ceia Do Senhor Muitos De Nós Não Estão Valorizando Queridos Essa Mesa Assim Como Na Primeira Aliança Na Segunda Aliança Eu Noto Nessa Manhã Algumas Pessoas Que Não Estão Presentes Na Santa Ceia Porque Não Sabem O Valor Dessa Mesa Porque Não Estão Se Relacionando De Verdade E Não Adianta Vim Dizer Ah Porque Eu Estava Cansado Ah Por Causa Disso Porque Eu Estava Daquilo É Porque Você Não Quer Renunciar É Porque O Teu Relacionamento Está Baseado Em Coisas Externas Crentes Que Estão Há Anos Na Igreja E Não Se Batizam Não Participam Da Mesa Porque Ainda Está Lá No Sinai Não Aceitaram Uma Nova Aliança E Não Adianta Fingir Que Aceitaram Porque Deus Conhece No Íntimo E Quanto Mais Você Não Renuncia Mais Difícil Será Para Você Permanecer Na Assembleia Dos Santos Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém Mas Chegaste Ao Monte Sião A Cidade Do Deus Vivo A Jerusalém Celestial Aos Muitos Milares De Anjos A Universal Assembleia Esta É A Universal Assembleia Essa É A Igreja Dos Primogênitos Que São Escritos Nos Céus O Juiz De Todos E É Os Espíritos Dos Justos A Perfeiçoado Através De Jesus Mediador De Uma Nova Aliança E O Sangue Da Aspeção Que Fala Melhor Do Que O Sangue De Abel Deus Preparou Uma Mesa No Monte Sinai Leia Exo Capítulo 24 Que Você Vai Entender Deus Preparou Uma Mesa No Monte Sinai Chamando O Seu Povo Para Comer E Para Beber Da Sua Mesa Nessa Ocasião Segundo Os Estudiosos Havia Um Milhão E Seiscentas Mil Pessoas Subiram Setenta E Quatro Pessoas Diga Para o teu Irmão Setenta E Quatro Pessoas Um Milhão E Seiscentos Apenas Setenta E Quatro Subiram No Monte Sinai Imagina Isso Para Deus Se Eu Como Pastor Passo Os Olhos Na Igreja Eu Vejo Crente Correndo Da Santa Ceia Eu Já Fico Indignado Imagina Deus Povo Que Não Quer Renunciar Renunciar Aceita É de Deus Ou é de Deus Foi Deus Que instituiu Foi Foi Deus Que instituiu Uma nova aliança É uma nova aliança Mas renunciar 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 Oh meu Pai Deus está nos chamando Amado Para um novo Compromisso Sabe porquê Noiva Que nasceu Em Sião Os dias Estão sendo Abreviados Velozmente A Santa A Santa Ceia É um termômetro Do relacionamento Quando Jesus Instituiu A Santa Ceia Eu não quero Que se alguém Estiver aqui Que não seja Batizado Nas águas Fique Constrangido Pelo que Eu estou Dizendo Ou melhor Eu quero Que você Fique Constrangido E no próximo Batismo Você se Batisse Ah Que negócio Não quer Que fique Constrangido Quero Mesmo Que você Se Constranja E se você Tiver Cometido Algum Pecado Você Que é Batizado Se Conserta Com Deus Agora E sobe Este monte No nome De Jesus Porque a Santa Ceia Ela é Um memorial Justamente Para medir O teu Relacionamento Com Ele E existem Muitos Que estão Sendo Reprovados Porque Se eu Não posso Participar No Sinai Eu não posso Participar Participar Em Sião Na Nova Jerusalém Tampouco Eu posso Participar E o apóstolo Está dizendo É uma Antecipação Da Nova Jerusalém Ou Quando você Pegar Esse cálice E este pão Ha ha Entenda O que o apóstolo Está dizendo Você Já está Participando Da cidade Do Deus Vivo A Jerusalém Celestial Com muitos Milhares De anjos Você entende O que você está Participando Nesta manhã? Isto aqui Amado Não é um ato Religioso Que nós Fazemos Por mera Formalidade Não Isto aqui Amado Tem um algo Específico E é por isso Que nós A realizamos Para que você Seja Participante Noiva Amada Que se Relaciona Noiva Amada Que está Apaixonada Que o fogo Consumidor A tocou E o fogo Consumidor A acendeu Se o sangue De Abel Clamava por Justiça O sangue De Jesus Clama por Redenção Obrigado Senhor Sem esse sangue As perdido Sobre nós Querido Jamais nós Poderíamos Nos assentar A essa mesa Quando Quando lá no No Egito Eles foram sair Lá no Egito Eles foram sair A palavra de Deus Nos fala Que Deus A Bíblia A Bíblia é toda conectada A Bíblia diz em Exo capítulo 12 Que quando eles foram Saí do Egito Da escravidão Deus queria Poupar todo O primogênito Aleluias Deus quis Conservar a primogênitura E a primogênitura Só foi conservada Em Exo do 12 E 22 Porque Deus Disse assim Mate o cordeiro Pegue uma esponja Pegue o sangue E esparjam Esse sangue Esparjam Esse sangue Nas portas Nos umbrais Porque quando a morte Vier O anjo da morte Reconhecerá o sangue E não tirará A tua Primogênitura Você está entendendo A profundidade Desse negócio? Quem não tem Sangue Aspargido A morte Entra E rouba A tua Primogênitura Rouba O teu governo Rouba A tua herança E te deixa Desfilhado Mas se esse sangue Está aspargido Sobre você Sangue aspargido Querido Marca a aliança Marca a aliança O sangue O sangue de Jesus Derramado O sangue de Jesus derramado Na cruz E o sangue aspargido Sobre nós Nos aliançam Agora querido Nós vivemos aqui Como se já vivêssemos lá Nos antecipa Uma glória Nos antecipa Uma presença De Deus Não rejeiteis Diz o Senhor Aleluia Verso 25 Diz assim Não rejeiteis Ao que fala Não rejeiteis Ao que fala Porque se aqueles Amados Não escaparam Quando rejeitaram Muito menos nós Que agora recebemos Uma aliança Vinda dos seus Presta atenção Nós já vamos passar A santa ceia Mas eu não posso Passar a santa ceia Sem divertir A respeito disso Existe um evangelho Sendo pregado por aí De um Deus Descompromissado Que Ele não pune Quem quebra a aliança Que Ele é todo Desorganizado Que você pode Se chegar do jeito Que você quiser Que é um Deus Todo bagunçado Que qualquer um Pode se achegar A essa mesa Tem igrejas Por aí Servindo santa ceia Para quem não é casado Para quem está amasiado Para quem está no pecado Para quem não é batizado Para criança Para todo mundo Tem igrejas Servindo santa ceia Para toda e qualquer Pessoa que quiser Comem E bebem Sem discernirem O corpo E o sangue Sabe o que a Bíblia diz? Comem e bebem Para a sua própria Condenação Deus não é um Deus Bagunçado Querido Tem pessoas Que dizem Que Deus não castiga Deus castiga Ah mas na nova Aliança Agora é o tempo Da graça Ah meu pai Não entendeu nada Em Sião Querido A aliança É mais íntima No Sinai Bastava um sacrifício De bode Em Sião Não Em Sião Nem o sacrifício Do bode Ele quer mais Em Sião Agora ele quer você Não é o que você faz É o que você é Isso é graça Graça Não é o que você faz É o que você é Amém Eu também Graça Não é O que você faz É o que você é Graça querido É o comprometimento Que você tem Apaixonado Ao ponto de renunciar As coisas externas Tem pessoas Que elas estão Vivendo prazeres Que elas não abrem mão Por nada Porque eu aceito o Senhor Mas não vem me tirar O que eu gosto Eu aceito o Senhor Mas não retira O que me dá prazer Porque eu sou livre Pra ter prazer Eu sou livre Pra ser prazeroso Não vem arbitrar Na minha vida não Vede Que não rejeiteis Ao que fala Porque se não escaparam Aqueles que rejeitaram O que na terra Os advertia Muito menos Nós Se nos deviarmos Daquele que é Dos céus Cadê aquela graça Que eu posso tudo Em que Bíblia Que ela está Porque na minha Não está Na minha Bíblia Está dizendo Se vocês não escaparam Lá no Sinai Não pensa você Ou nova aliança Que escapará Se se desviar Se eles morreram No deserto Não pensa você Que você entrará Na Celestial Que você não entrará Tem gente amada Que está impondo Pra Deus Eu vou pro céu E ponto e acabou Está entendendo Deus Eu decidi Que eu vou pro céu E ponto e acabou E Deus olha assim E diz assim Você vai se eu quiser Que você vá Você entra Se eu deixar Que você entre Se você comer Na minha mesa Se você passar No crivo da mesa Se você passar No crivo da mesa Aí você entra Porque lá nos céus Tem uma mesa Preparada Se você é incapaz De comer No Sinai Você é incapacitado Você estará Desabilitado De comer em Sião Diga pro teu irmão Se você é incapaz De comer No Sinai Você será proibido Impedido De comer em Sião Você entendeu O que eu te disse Amém Pelo que não tendo Pelo que tendo Recebido um reino Que não pode ser abalado Presta atenção O reino de Deus Não é a vontade do homem O reino de Deus Não pode ser abalado O reino de Deus É o que é Não importa Se o pastor Diz que não é Não importa Se o pastor Diz que pode Não importa Se o irmão Diz que não tem nada a ver O reino de Deus Não pode ser mudado Porque o reino de Deus Não é móvel O reino de Deus É imóvel Inabalável As coisas móveis Foram retiradas O reino de Deus É imóvel É inabalado Não pode ser abalado Retenhamos a graça Pela qual Servamos a Deus Agradavelmente Com reverência E piedade Que haja em nós O mesmo temor E tremor Que deu no Moisés Que haja em nós O mesmo temor E tremor Que teve em Moisés Esse reino vem Ele não vem Com coisas externas Ele é um reino interno Ei E você não pode mudar Esse reino Você não pode mudar Esse reino Você tem um livre-arbítrio Agora presta atenção O teu livre-arbítrio O meu livre-arbítrio Não arbitra nada No reino O teu livre-arbítrio Não arbitra nada No reino O teu livre-arbítrio Se você tiver Boa consciência Ele arbitra Na sua própria vida No reino não Você não manda No reino de Deus O reino de Deus É o que é Se você não quer O reino de Deus Então você vive Do jeito que você quer viver Mas não diga Que está vivendo o reino Porque o reino de Deus É inabalável Intocável Ele não está ainda Disponível para você Veio o reino Mas o rei Continua sendo ele No muito Se você aceitar E participar da mesa Você se torna príncipe Convidado do reino Convidado do reino Só que o reino Querido O teu Arbítrio Tem gente que é tão legalista Querido Eu costumo dizer Que tem gente Que é tão legalista Que se tivesse No dia que Deus Criou os animais É por isso que Deus Deixou o homem Por último Quando Deus Foi criar a girafa Para que um pescoção Desse tamanho Não Diminui as pescoças Aí E essa zebra Preto e branco Põe um amarelo Põe alguma coisa Não é assim? Hã? Para que esse elefante Desse tamanho Todo Deus? Esse leão Devia ser banguela Deus não deixa você Abritar no reino dele No muito Deus deixa você Ser participante Quando tudo Estava pronto Relacionando-se Com Adão Deus disse assim Vem aqui Adão Deixa eu deixar você Ser participante Põe nome Adão olhou assim Falou assim Esse bicho Que esses dentão Tem cara de leão Leão Essa coisa Chifruda aí Tem cara de boi É boi E foi boi Você está entendendo O que eu estou te dizendo? Amém Essa pescoçuda aí Só passa uma girafa Misericórdia E foi Então Deus Deixa você ser Participante Do reino Deus não disse Para Adão Adão dá uma olhada Aí dá uma conferida Vê o que te agrada E o que não te agrada O que não agradasse Me avisa Que eu ponho na prensa De novo De novo E refaz Ah o pescoço Da girafa Tem que diminuir Pelo menos O que eu ponho na prensa No meu sangue Fazer isso Fazer isso todas as vezes Examine-se Examine-se pois o homem a si mesmo Olha aí o seu livre-arbítrio Só serve para você Você vai arbitrar Na sua vida No reino não Na mesa também Você não manda Você manda Na sua vida Examine-se pois O homem a si mesmo Assim coma deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós Muitos fracos E doentes E muitos Que dormem Eu gostaria de convidar vocês A se colocar de pé No nome de Jesus Meu Deus Esta é a tua palavra Senhor E a tua palavra Senhor Que nos fala A respeito De um sangue Excelente Que nos reconcilia Com Deus Que nos faz viver Senhor Uma nova aliança Foi o teu sangue Quem determinou Meu Deus O teu reino Eu não sou Árbitro do reino No máximo Eu arbitro Sobre a minha vida E mesmo assim Meu Deus Eu abro mão Do meu livre-arbítrio Para que a tua vontade Senhor Se cumpra Na minha vida Pai Que essa palavra Nesta manhã Nos leve A um profundo Entendimento Dessa aliança Feita agora Em Sião Dessa aliança Feita Senhor Com a primogenitura Que o teu povo Meu Deus Entenda Que o teu povo Meu Deus Compreenda Se aliancie Contigo Senhor Que haja temor E tremor E tremor Na vida Do teu povo Meu Pai Antes de estenderem As mãos Para participarem Desta mesa Antes de estenderem As mãos Ó Pai Eles tenham Descernimento E eles Arbíteres Pela sua própria vida Descernindo Para que eles Comam E para que eles Bebam Para a vida E não para a morte Em nome de Jesus Não para a vida Não para a vida Ah Não para a vida